Olá pessoal, aqui é Miquel Alçosa do canal Jogos no Tabuleiro. Vou hoje falar aqui dos jogos que eu gostava de ter jogado neste mês de junho que acabou de passar. Então, como sempre, e cada vez mais também fruto de trabalho, mas ainda está no processo de mudança de casa, ou seja, arrumações e reformulações, e isto nunca, nunca mais acaba e tira-me um tempo brutal para poder jogar jogos. E por isso, não tem sido possível jogar todas as coisas que eu queria. E vamos referir aqui hoje alguns jogos que são quase que problemáticos, alguns deles quase odiados ou muito criticados pelos temas e pelas formas como abordam. E o primeiro de todos, um que eu gostava de ter jogado, é aqui o Colonialismo, que é um jogo negro sobre o período negro da história do colonialismo, embora há quem diga que ainda não passou, nunca passámos destes processos de domínio dos outros, das outras nações, das outras culturas, das outras etnias. E este jogo tem aqui, eu acho que tem bastantes méritos pelo que eu conheci do jogo, ainda não o joguei, mas estive a analisar, que é o facto de abordar o problema e retratá-lo pelo seu lado mais negro, mais obscuro. Ou seja, não ficamos com a sensação de estarmos a fazer coisas positivas. Pelo contrário, o lado negativo é claramente assumido e ao jogar o jogo vamos nos sentir verdadeiramente a assumir este papel negro dos colonialistas que estão a explorar e a massacrar e a implementar uma série de modelos económicos à custa do lado humano. E eu acho que isso são experiências interessantes para explorar em jogos também, até porque ao vermos estes papéis começamos e acho que entramos em toda a complexidade do que está associado e estes assuntos nunca são simples, portanto, jogos que os apresentam e os abordam de uma nova complexidade, eu acho que é muito interessante. E o próprio sistema de jogo acho que também está bastante bem feito. Falta-me só a expansão, mas vou ter que arranjar uma maneira alternativa de encontrar, uma vez que neste momento está muito difícil, quase impossível encontrar este jogo. Um outro jogo, e vão perceber porque aquele também é quase odiado, é que o Kremlin, num jogo que é uma reedição aqui de um clássico dos anos 80, em que nós vamos ter que, como líderes do Politburgo, e podemos jogar em vários anos, em várias zonas, tentar subir e manter o poder neste mundo de facadas psicológicas e físicas, que é manter o poder e o domínio na Rússia, à conta de toda uma política muito agressiva. E, como podem ver, temos aqui alguns dos líderes e vemos que já, quase com uma promissão, aparece aqui o Putin. Portanto, este é um jogo muito especial e que acho que também nos leva a refletir sobre o lado burlesco, rocambolesco, por vezes absurdo, do que é dominar e controlar politicamente aquilo que é uma ditadura. Portanto, aqui qualquer coisa também de muito interessante na perspectiva da simulação que é feita e da nossa experiência enquanto jogadores neste mundo, que também não é positivo, também nos leva para lados menos bons daquilo que é a produção e a criação humana, pensando aqui na criação humana como também as sociedades, as culturas e as políticas, mas que tem também um jogo muito interessante e que não é para ser jogado sempre, mas que realmente queria ter jogado e não foi possível. Agora, o outro jogo, o Geekio La Familia, que é um jogo sobre a máfia siciliana aqui nos anos 80. Também foi um jogo que eu não consegui jogar ainda, aliás, está por abrir também, mas é um jogo que pode ser jogado dois contra dois, que tem aqui uma série de coisas interessantes, que é o facto de estarmos a combinar estratégias de domínio e de ataque do outro, mesmo à frente deles, criando aqui um misto de informação e desinformação. E é qualquer coisa que me apetece muito experimentar, até porque também tem um mecanismo económico bastante forte, apesar de poder ser considerado um jogo de guerra e de conflito. Qualquer coisa que me interessa muito também explorar, mas também ainda não teve a oportunidade de ir à mesa, e o jogo também foi bastante criticado por este tema, porque, como sabemos, a máfia continua a existir, continua a ter influência em várias partes do mundo, e existem imensos efeitos negativos desta influência, tendo resultado em violência e em problemas para muitas pessoas, que, ao verem ser retratadas essas situações nestes jogos, que são jogos de entretenimento, tendem a ficar melindradas, e percebe-se o porquê disso. No entanto, eu diria que também é uma forma de jogarmos estes jogos, de tentar compreender esse outro lado de situações também complexas. Portanto, foram três jogos que acabam por ser problemáticos, ou dados a estas interpretações e estas projeções que podem ser discutíveis, no entanto, como alguém, ou seja, eu que estudo e gosto de explorar esta dimensão mais séria dos jogos, mesmo nos de entretenimento, obviamente são jogos que me interessam explorar, até para ter algumas inspirações para outros casos. Mas pronto, estes foram os que eu gostava de ter jogado neste mês, mas, como sempre, fico curioso para saber quais os vossos e as motivações para não terem jogado, ou as motivações para referir aqueles que queriam ter jogado pelos mais diversos motivos. Então vá, obrigado, adeus! Música Legenda Adriana Zanotto